E a nossa gente segue encantando e conquistando espaço pelo planeta inteiro. Então, você que está aí do outro lado, conhecindo o ano, pode parar e pensar. Às vezes você acha que está meio difícil ter seu talento reconhecido, ser descoberto. Existe não. A mudança pode estar bem mais perto do que você imagina. Tipo ali na esquina, não é não, Marcelo? E fala talento. Alguns falam talento, não. Talento é outra coisa. Talento é vocação. É procurar dentro de você o que te agrada, o que se apaixona, brilha os olhos, é afim, vai atrás. Você tem que ser audacioso. Sempre digo, Deus não quer gente boazinha. Gente quer gente com audácia, que faça a diferença. Coragem. É. E outra coisa também. Ou vive quente, ou não vive, né? Adorei. Peraí, lembrei da minha avó. Dona Marinha, ela falava que morno, tipo, não pode. Quando você, por exemplo, está apaixonado por alguém, está interessado em alguém, um relacionamento. Se está quente, você não pode viver sem a pessoa, tá bom. Se está frio, está bom que você acaba. Não sofre. Nenhum dos dois sofre. Agora amor, você vai empurrando com a barriga, aquela coisa mais ou menos. Sabe que amor? Não. Gabriel Garcia Marques, a gente falou o que é amor. Sabe o que é amor? Amor de verdade? Não parei para pensar, para responder assim rápido. Todo mundo se vê em alguém, sabe se aquilo é amor ou não. Diz que amor de verdade é o amor da cintura para cima. Gente, que bonita. Olha só quem vencer. Bonito. Sabe o que é outro amor? Não. Esse é mais lindo. O que você acha que é amor? Você fala amor é gostar de alguém? Ah, sei lá. Amor é amor pelo que você faz, amor. Não, amor não é sentimento. Não? Amor, começa com A. Vai ser a atitude. Tá aí que eu gostei? Sensacional. Para começar o ano, né? Não, não. Momento de reflexão. Agora comecindo, o ano aproveita e faz o que você ama. Tem atitude, coragem? Isso. Coragem é sensacional, hein? Nesse clima, a gente vai desejar que você tenha um ano maravilhoso, né? Se ame, se goste, faça diferente. Não olhe para trás e não escute muitos outros, né? Um amigo meu no começo do programa disse, quebre o retrovisor. Gostei disso. É? Não olhe para trás. Então, a gente se vê no próximo sábado. Aliás, vocês assistem o Marcela no Mac, às 19h15, antes de nós. Anjo, Jornal da Band. Ao sábado. E no domingo? E o lado B? Aqui! Fica o coração e acabei com uma estranha sensação. Gente bonita, olha só quem vem chegando.